Uma mulher vítima de erro médico vai ser indenizada com base no Código Civil de 1916, que deixou de vigorar há 13 anos, quando foi substituído pela lei atual. É que o caso aconteceu em 1983, quando a lei antiga ainda estava em vigor. Quem tem os detalhes é a repórter Madalene Machado. Madalene, boa noite. Boa noite, William. O Código Civil de 1916, refletindo o pensamento da sociedade da época, previu o pagamento de uma espécie de dote, uma indenização por dano moral por parte do hospital e do médico, se a mulher que estivesse em idade de se casar sofresse alguma lesão física decorrente de erro médico. Aqui conosco, o advogado especialista em Direito Civil, doutor Elias Souza Maia. Obrigada, doutor Elias, pela sua participação. Afinal, como hoje esse código vai ser visto? Pois bem, boa noite. É o seguinte, é uma situação muito peculiar, né, que existia no Código de 16, no qual a mulher solteira, com a possibilidade de se casar, sofresse um dano que, porventura, pudesse impedir de casar, né? Hoje em dia, nós não temos mais essa previsão específica. De forma que, hoje, essa tese, essa situação específica, ela foi acolhida pelo novo Código Civil na modalidade de danos morais. Hoje o Código Civil, ele prevê, de forma genérica, danos morais para inúmeras situações as quais podem ser aplicadas. Esta é uma delas. Mas isso não foi um prejuízo no caso dessa retirada para as mulheres? Acredito que não. Na verdade, foi uma vantagem, porque, como colocou uma norma genérica, né, essa norma genérica acaba por favorecer também a aplicação de danos morais em outras situações que talvez não fossem antes previstas nessa situação específica. Obrigada, doutor Elias. Eu volto com você no estúdio, William. Obrigado, Wanda Eleni. Obrigado, Wanda Eleni.